Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Faixa rosa do sucesso, o terror das recalcadas Oi, hoje essa garota tá descendo e tá quitando Vou tacando e catucando, eu vou tacando e catucando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando, catucando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Babadinho com bado, eu já sei que essa mina tem Muito autoritário, ela não rende pra ninguém Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Vou tacando e catucando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Hoje essa garota tá descendo e tá quitando Vou tacando e catucando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando e catucando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Faixa rosa do sucesso, o terror das encalcadas Hoje essa garota tá descendo e tá quebrando Vou tacando e catucando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Vou tacando e catucando, eu vou tacando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Esse é meu mano nunca do teu aquaril Nem melhor nem pior, DJ AG, DJ Sam Barbosa DJ Macrando, o mais intimado do bagulho É o zame, é o zame, é o zame Já se foi a época que Paris era a cidade do amor Estúdio Paris, só putaria Essa é a tropa dos fluxos